Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine e vou moderar a aula da professora Andréia. Andréia? Bom dia, Elaine. Bom dia, sétimo, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa, então. Qual o título hoje, Elaine? Doação, mais amor. O tema da aula, o gênero cartaz, recursos linguísticos e gráficos visuais. Habilidade EF15LP04. Coloquem habilidade, por favor, para os professores darem um print. Ok, obrigada. Vamos lá. Pode passar para o próximo. Então, vamos aos objetivos da aula, sétimo ano. Retomar o gênero cartaz e suas características, ler e interpretar cartazes e identificar efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficos visuais em textos multissemióticos e nas diferentes situações de leitura. Vamos à acolhida. Pode colocar. Olha, eu trouxe um cartaz para vocês. Vocês terão de dar uma analisada nesse cartaz. Mas em todos os detalhes, por gentileza. E, além disso, relacionem esse cartaz ao título da aula. Doação mais amor. Então, nós temos um cartaz aí que está escrito. Separe, recicle, preserve. Nós temos todas as cores aí dos materiais recicláveis. Todos os, como se fossem uns latões aí, onde você colocou... O que serve para você colocar esses materiais. E, embaixo disso, nós temos o amanhã é agora. Façam uma associação, então, desse cartaz com o título da aula. Vamos lá. Um minuto para vocês. 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 E, então, Elaine, o que nós temos de respostas? Empatia. Os alunos do Brizola de Bauru. Se não cuidar do planeta agora, talvez não teremos amanhã. Vamos lá. Cuidar do meio ambiente para as futuras gerações. O João Pedro falou. Vamos doar ao amanhã um planeta limpo. Boa. Eu tenho uma aqui do ProAgeu. Quando ajudamos, preservar, estamos demonstrando amor. Boa também, né? Lucas, da ProCirlene, que vai estar ajudando a natureza. E ajudar é amor. Ok. A gente agora não tem muito tempo para ler as respostas de vocês, mas depois a gente acaba lendo, viu? Que agora é tudo muito rápido. Vamos lá. Então, volta no cartaz, por favor, para eles. Então, nós temos aí, separe, recicle, preserve, o amanhã é agora. Então, todas as cores aí dos materiais recicláveis. Separe, recicle, preserve. Prestem atenção aí nos três verbos que aparecem, que todos estão no modo imperativo, como é característico do cartaz, certo? A intenção aqui é de conscientização, mas também de orientação, de ordem, na verdade. Vou repetir isso. O modo imperativo, ele expressa num primeiro momento e o principal de tudo é ordem. E nós temos embaixo o amanhã é agora. Então, os professores, os alunos que interpretaram, fizeram assim, de uma forma bem legal, de uma forma bem simples, era o que eu estava esperando de vocês mesmos. Então, o que a gente fizer agora vai servir para o nosso futuro. Então, o amanhã é o agora. É o que eu tenho que fazer agora para ter um futuro melhor, ou para, pelo menos, preservar esse futuro. Ok? E alguns também colocaram que o ajudar, não é, Helene? Isso. O ajudar é uma doação, não é? O preservar é uma doação. Ok. As cores ajudam, as cores reforçam a questão dos materiais, as cores das latas, dos latões, que eu, às vezes, até me confundo, então, achei que ficou bem claro aí, para a gente até ficar lembrando, não é? Então, de qualquer forma, vocês viram. O cartaz. Conscientiz, o cartaz orienta. Ok? Então, vamos para o próximo agora. Relembrando, então, as características. Predomínio de verbos no modo imperativo. Emprego, então, das linguagens verbal e não verbal. Verbal quando há palavra. Não verbal, por exemplo, aí é o caso do desenho. Preocupação com a estética, então. Existe toda uma preocupação com o cartaz para que a visualização seja bem aceita e seja de fácil entendimento. Textos curtos e adequados ao público. Então, esse daí, qualquer um poderia ler e qualquer um entenderia. E função social, informar ou conscientizar o leitor a respeito de um determinado tema, que, nesse cartaz, seria, então, a questão da reciclagem. Circula tanto em mídia impressa quanto em mídia digital. Próximo cartaz. Agora, nós vamos analisar dois cartazes, que também vamos continuar fazendo referência ao título da aula. Leia os cartazes 1 e 2. Esses cartazes já estão na apostila de vocês. Página 59. Eu estou conseguindo enxergar aqui, por isso que eu estou falando. Tudo bem que está atrás de mim aqui. Eu estou olhando só para frente. Leia os cartazes 1 e 2. Em seguida, responda as questões. Então, cartaz 1. Olha o que nós temos. Doe leite materno. Alimente a vida. Prestem atenção em tudo hoje. Depois, nós temos campanha nacional de doação de leite materno 2019. Nós temos, se você pode doar, procure um banco de leite humano, que está bem pequeno. Qualquer quantidade pode fazer toda a diferença. E, depois, nós temos uns outros símbolos aqui do Ministério da... Não estou enxergando aqui. Mas a gente vai ver. Tem o do SUS e tem mais aqui, acho que do Ministério da Saúde, uma coisa assim. Vamos lá. Fora isso, nós temos aí uma imagem que representa muito. Então, nós temos um bebezinho recém-nascido, pelo tamanho da mão do adulto que está ali próximo. Possivelmente um técnico de enfermagem ou até um médico mesmo. A gente percebe o quanto esse bebezinho é pequeno. Possivelmente um recém-nascido, mas talvez até prematuro. Então, vamos lá. Observando tudo isso. Então, a gente tem aqui. Brasil, Ministério da Saúde, Campanha Nacional de Doação de Leite Materno, Portal Ministério da Saúde. Aqui, é o que está pequenininho aqui. Ok? Vamos lá. Próximo agora. Outro cartaz. Cartaz 2. Doe leite materno, novamente, e ajude a mudar o futuro de muitas crianças. Então, prestando atenção novamente. Doe leite materno, a gente tem um vidro com a tampa de plástico, que precisa ser assim, para se colocar esse leite doado. Nós temos duas pessoas, agora na imagem, uma senhora e um rapaz. Essa senhora e esse rapaz estão segurando uma foto de um bebê. E nós temos mais um texto embaixo. Então, quem doa leite materno faz diferença na vida de muitas crianças, permitindo que elas recebam seus benefícios para crescerem mais saudáveis. Por isso, faça como Ilza Pereira da Silva, que há 42 anos doou leite materno para João e outras crianças prematuras, dando a eles a chance de ter um futuro melhor. A rede brasileira de bancos de leite humano, há 70 anos, ajuda a transformar vidas e hoje é referência para o mundo. Informe-se no banco de leite da sua cidade. E aí, repete de novo os símbolos do portal do Ministério da Saúde, do SUS. Vamos lá. Nós temos duas imagens. Olha, eu reforcei a imagem do cartaz 1 e a imagem do cartaz 2. Próximo slide. Vamos lá. Observando a imagem do cartaz 1. Descreva o que você vê, em seguida leia a frase Doe leite materno, alimente a vida. E descreva as percepções e ou sensações suscitadas em você durante essa leitura. Então, vamos deixar essa daí agora. Vamos lá. Um minutinho, vai para vocês. Um minutinho, vai para vocês. Um minutinho, vai para vocês. Então, Helene. Vamos lá, então. Temos comentários. A pró-Adriana. Conscientização às mães, pois é vida. Modo imperativo, incentivo. Solidariedade, compromisso com a vida, fragilidade da vida, amor ao próximo. Solidariedade e amor ao próximo. Respeito, esperança, humildade, carinho e amor. Cuidado, cuidado. Aí tem aqui, um bebê prematuro precisando de leite materno para viver. Ok. Muito bem. Muito bem. Isso mesmo. É claro que vai ser... Os alunos vão fazer também isso de acordo com a vivência deles. É um assunto, às vezes, até um pouco novo para eles. E, outras vezes, eles podem até acabar ajudando em casa, compartilhando isso com os adultos. Mas, isso também é legal, porque os adolescentes também precisam ter essas informações antecipadamente. A gente nunca sabe. Vamos lá. Olha só o que vocês colocaram. Então, foi bem o que a gente foi reforçando. Vocês prestaram atenção em tudo. Prestaram atenção no DOE, no Alimente. Prestaram, colocaram como uma caridade também. Colocaram a importância dessa amamentação. Ok. Até aqui tudo bem. Está ótimo. Vamos para o segundo cartaz. Pode ir, Elaine. E, agora, observe o cartaz 2 e descreva. Após isso, estabeleça uma relação lógica entre a importância do leite para bebês e a figura do adulto. Então, temos lá o cartaz 2, que a ProAndreia já fez a leitura. Doe leite materno e ajude a mudar o futuro de muitas crianças. Que relação será que tem? A parte verbal com a imagem, os adultos. Que relação que eles mantêm? Está bom? Um minutinho, Andréia? Pode ser. Um minutinho. Vamos lá. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Bom, Elaine, vou ler primeiro um comentário aqui da Profabiane. Meu filho é prematuro e, graças às doações de leite, sobreviveu e está bem. Muito obrigada pela contribuição. Pro, pode ir, Elaine. Vamos lá. Aluna Hillary. A pessoa de hoje foi o bebê ajudado há anos pela boa senhora. Muito bom. O rapaz sobreviveu graças à doação do leite materno. O Cauã. Os dois falam sobre doação de leite materno. O Progerônimo colocou responsabilidade dos adultos para cuidar dos bebês prematuros também. Tudo isso a gente pode construir de sentido para esse cartaz, ok? Tem mais, Elaine? Temos. Os bebês estão precisando e os adultos ajudam a melhorar e ficar bom, feliz e saudável. Ficar bem, né? Feliz e saudável. O rapaz do cartaz foi o bebê. A possibilidade dessa foto existir é o fato de ter recebido a doação. Boa. Legal, né? Até porque essa foto, na verdade, ela representa a realidade, sim. Não que a outra não represente, porque a gente está vendo o bebê lá. Mas é dado o nome dos dois, né? E embaixo, aquele textinho que eu li, que está bem embaixo, aqui, dá para vocês terem a noção de que é um depoimento, um relato aí real, né? Ok? Muito bem, então. É isso mesmo. Então, nós vimos lá, no primeiro, um bebê prematuro precisando desse leite. E depois nós vemos a situação de um adulto que um dia precisou. Isso é bem legal, né? Vamos lá. Próximas questões, Elaine. Vamos lá. Três. Os cartazes 1 e 2 comunicam o quê? Então, qual será a informação principal desses cartazes, né? Quatro. As palavras estão escritas em tamanhos diferentes. Na sua opinião, por que isso acontece? Então, com qual finalidade, né, essas palavras aí foram destacadas? Um minutinho? Pode ser dois agora. Dois minutinhos. São duas questões, então podem ser dois minutinhos, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. A Projurema já respondeu a três e a quatro. Três. A importância da doação do leite materno. Quatro. A importância da doação do leite materno para garantir a vida, os tamanhos diferentes servem para chamar a atenção ao foco principal. Humanizar as relações. Mas, por que a gente tem, por favor. E a doação do leite materno é preciso, é amor, é cuidado. E há quatro. As palavras estão escritas em tamanhos diferentes. Na sua opinião, por que isso acontece, então? Bem colocado por todo mundo, porque elas diferenciam a atenção que precisa ser dada ao mais importante, que é a doação de leite. Coincidentemente, rapidinho, eu estava preparando essa aula e houve uma doação de livros aqui. E eu achei um livro bem interessante, que chama A Amamentação e o Desdesign da Mamadeira. E tem algumas coisas que eu vou falar para vocês nas próximas aulas, porque a gente vai continuar ainda com esse tema de amamentação e de aleitamento marterno. Achei bem legal. Então, olha só, nós estamos prestando atenção hoje nesses recursos expressivos gráfico-visuais. Próxima. Pode ir, Elaine. Cinco. Nos dois cartazes, há outras informações que não são palavras e nem foto. Que informações são essas? Para que elas servem? Seis. E identifique nos cartazes se as formas verbais estão expressando um pedido ou uma ordem. Dê exemplos. Em seguida, explique por que essas formas verbais são comuns em cartazes de campanhas de conscientização. A resposta já foi até dita, não é? Dois minutinhos para vocês. Vamos lá. Obrigada. 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 Mas também, às vezes, acho que eu penso, passa pela minha cabeça que o aluno tem o material, não é? Mas pode ser isso. Ok. Mas muito obrigada. Vou prestar mais atenção nisso. Pode ir, Elaine. Vamos lá. Aluna Heloísa. A questão cinco. As fontes para as pessoas poderem obter mais informações, telefones, datas e fonte, interesse, interesse para a doação a ser realizada, cores, pedido, que a gente respondeu a outra, não é? As doações de leite materno para os bebês, gesto, carinho, solidariedade. Ok. Isso dá cinco certinho, não é? Então, não coloquem ainda a resposta para eles, eu vou falando. Então, são telefones úteis, sim. Símbolos do Ministério da Saúde do Sul, Sistema Único de Saúde do Governo do Brasil, identificam quem produziu o cartaz e, se necessário, onde procurar mais informações, como vocês colocaram, telefones, não é? Muito bem. A questão seis agora, Elaine. Doe, alimente, indicam ordem ou pedido. Cores servem para destacar o pedido, das seis colocaram. Parou, seis expressam pedido, o imperativo faz pedido, dá ordens. São essas. Ok. Vamos colocar a resposta das seis para eles, que já está aí, eu acho. Identifique, então, nos cartazes as formas verbais, se estão expressando pedido ou ordem. Doe, alimente, saiba, procure, ajude, disque e faça. Indicam ordem ou pedido. Essas formas verbais são comuns nos cartazes de campanhas, em geral, uma vez que fazem apelos pedidos com a intenção de persuadir o público-alvo. Então, isso é mesmo para te convencer a mudar de opinião, de pensamento, de postura, de comportamento. Essa, então, foi a nossa aula de hoje. Mais um pouquinho de análise de cartazes. Espero que vocês tenham absorvido mais um pouquinho de conhecimento. Ok? Avaliem a aula para nós, por favor. Há o link e o QR Code. E, Elayne, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, Andréia. Paz, alunos, produção, muito obrigada. E até a próxima aula. Sétimo. Até amanhã. Um beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.